Lá vem as princesinhas, uma com a garrafa de refri. O que é isso aí, Maria? É, Maria? O que é isso daí? Fala! Tu não sabe o que é isso daí, não? Aqui também tem, ó. O que mais? E aqui tem refri e bombons. E aqui tem... E o que é isso aqui, ó? Ah, tá. Água sanitária. Pode ir.